É isso mesmo, a operação denominada Mandacaru foi realizada por 75 agentes da Polícia Federal de Maringá, desencadeada hoje pela manhã em vários bairros. Foram cumpridos 8 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão. No final da operação policial, o agente Ribas divulgou o balanço do que foi apreendido durante a ação policial. Ao longo do prazo da investigação, ocorreram seis flagrantes, além dos que foram realizados hoje, e possibilitar a prisão de 16 pessoas e oito veículos. Além disso, foram apreendidos ao longo dos trabalhos aproximadamente 91 quilos de cocaína, tanto em forma de pasta base quanto em forma de crack. Os flagrantes aconteceram nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Paraíba. Dez veículos foram apreendidos, quatro motos, uma pistola calibre 380, três revólveres calibre 38, muita cocaína e crack, e muito dinheiro também foram encontrados. Uma investigação que se iniciou em relação a esse caso em março do ano passado. A intenção dessa operação foi tirar de circulação uma única quadrilha? Essa quadrilha era alvo justamente porque o volume que eles apresentam de distribuição de drogas era muito grande. A polícia é a principal quadrilha que agia aqui na região? De que nós temos conhecimento até agora, sim. Por que o nome de Operação Mandacarô? Operação Mandacarô porque uma das empresas cujo patrão, como se costuma dizer, das drogas, é de sua propriedade e fica no final da Avenida Mandacarô. O chefe da quadrilha é dono de um ferro velho? Essa é a notícia que nós temos. Armas foram apreendidas, drogas também. Foram apreendidas quatro armas e um pouco de drogas que nós não sabemos a quantidade ainda. O abastedouro deles era justamente vindo de Foz do Iguaçu, provavelmente do exterior. Infelizmente, é uma notícia que está se positivando. Nós temos que alguns homicídios, que normalmente se qualificam como extermínio, queimas de arquivo, tenham sido realizados por esse pessoal. Legenda Adriana Zanotto